Música Peregrino da Rússia Timor-Leste representa a jovem e a Ásia, o ditura muito com o Papa Francisco e o altar. Música Música Momento de altar, o Papa se sentiu contente e se sentiu com o representante do nosso Timor-Leste, o que o Papa acompanha o Papa e o ceremono. E o Papa agradece a entidade que o serviço que realiza a Jornada Mundial de Juventude e a Lisboa. A autoridade portuguesa, o peregrino, o muito gringo, a Tostolo Reci, mas registrado que participa a Jornada Mundial de Juventude e Tinan e Dané. A autoridade de segurança relata a cata que acontece o acidente de Ida, que resulta peregrino feito Ida, José França. A Cotuís. A Cotuís. A Dizia seja o nome do Senhor. O nosso auxílio é o reino do Senhor. O Senhor é o reino do Senhor. Ida em paz. O Senhor vos acompanha. Durante Portugal, Papa Francisco se desloca a Mós-Bafátima, onde reza muito com o Saran e Sira. E a capelinha de aparição, Noia Calan, se reza muito com o pregredo Sira e a Lisboa. E a Louronem, Papa se preside em missa, onde encerra a Jornada Mundial de Juventude, não anuncia a cidade de NBC e acolha a Jornada do Irmã. Equipa Cobertura, GMN. A Louronem, Papa Francisco se desloca a Mós-Bafátima,